Começa agora, programa Patrícia Mata, entre amigos, música, entrevista, bate-papo, descontração E a palavra de Deus para a sua vida E para apresentar, Patrícia Marta Oi pessoal, estamos começando o programa Patrícia Marta, entre amigos, seja muito bem-vindo, onde quer que você esteja, em qualquer parte do Brasil e do mundo, ligadinho aqui com a gente Na programação na TV Sinec Das duas às três da tarde, esse encontro marcado, claro, todos os sábados e você aí com a gente Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, que você já comece a compartilhar com seus amigos Porque o programa de hoje tem muita bênção, muita música bonita, muito louvor a Deus E vai ser bom demais, a gente vai já começar louvando a Deus E daqui a pouquinho você já pode participar com a gente através do nosso WhatsApp 0 operadora 11998029198 Vai mandando o seu recadinho e a gente vai mandar aquele super abraço para você Sílva É o meu prazer, te contemplar, é o que mais quero, soberano Deus, grandioso és, estrela da manhã, rei dos reis. Te louvar, é o meu prazer, te contemplar, é o que mais quero, soberano Deus, grandioso és, estrela da manhã, rei dos reis. Meu prazer, é te adorar, meu prazer, é estar em tua presença, toque em mim Senhor, trai-me tua paz, cumpra em mim o teu querer. Amém. 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 É isso aí, meu prazer é louvar a Deus Com certeza também é o teu prazer neste dia e todos os dias Porque bom demais é adorar a Deus E o programa está só começando, viu gente? Fique ligado aí, daqui a pouquinho tem muito mais A gente vai para o intervalo rapidinho Daqui a pouquinho a gente volta Livraria Evangélica Espaço do Cristão A mais completa do ABCD Você encontra bíblias pelo menor preço Todos os CDs lançamentos DVDs, camisetas, ternos, gravatas Lembrancinhas em geral e muito mais Sempre com o melhor atendimento A loja aceita todos os cartões de crédito Venha conhecer a Livraria Espaço do Cristão Avenida Antônio Piranga 123 Loja 19 Shopping em Floriate No centro de Diadema Informações Ligue 011-3416-3032 Acesse www.espaço-do-cristão.com.br É isso aí É isso aí, já voltamos ao vivo Já estou aqui na sala de entrevista Recebendo já um amigo também Que é cantor E já voltando aqui mais uma vez com a gente Vê o quantas novidades Ele que está aí lançando também novo trabalho E já está aqui Heber Menezes Tudo bom Heber, a paz? Olá, tudo bom Amém Entre tantas coisas Glória a Deus É benção demais Depois que você esteve aqui Teu pai também que é cantor Oséas Menezes Grande abraço Pastor Já esteve aqui também Contando as bênçãos Saudade desse povo abençoado E hoje você voltou E aí, conta pra gente Quais são os projetos O que você tem feito deste tempo O que tem de novo? Glória a Deus Graças a Deus Do tempo que eu vim E até hoje Deus me deu tantas canções Que até eu fico Meio assim Meu Deus É forte E fora lugares que eu toquei Experiências que eu vivi Algumas foram até engraçadas Mas eu acho que tudo é pra honra e glória de Deus Todos os lugares que eu fui até hoje Graças a Deus Eu vi o mover de Deus E aquilo que Deus tinha me prometido Em relação a composição, a letras Não foi algo Como eu posso dizer assim Que Na verdade foi algo que me surpreendeu De ver as pessoas Isso Os louvoros que você fez Que estão nesse novo CD Você tem assim Vai lançar o CD Isso Porque as vezes as pessoas querem fazer aquele novo projeto Que é o EP Que tem poucas canções No seu caso não Ou seja, tem tanta letra Que tem que sair umas 10 canções Aí tem essa luta Porque é tantas canções Que eu fico Meu Deus E agora Pra onde eu vou O que eu faço É verdade Mas estou pedindo direção Mas estou pedindo direção a Deus Mas algumas canções já estão prontas Tem umas que você já não tem dúvida Que são pra você É assim que acontece E tem outras que parece que a gente faz A gente não grava E sempre vai ter uma pessoa Que vai chegar e você vai dizer Preciso de uma música Aí você vai falar Tem essa daqui Ele vai falar Essa música é pra mim mesmo Então acontece isso Mas eu creio que Deus vai direcionar tudo certinho E tem previsão Assim você quer fazer já pra este ano Já tá lançando Sim, sim Na verdade era pra ter lançado Só que a luta A correria da vida Às vezes trava a gente um pouco Mas eu acredito que no tempo certo vai sair Na verdade eu lancei três músicas No Spotify Em algumas redes sociais E quem quiser tá procurando essas canções Vai estar lá Que bacana então Mas é assim né A gente vai lançando uma canção Vai colocando O pessoal vai ouvindo pela internet Vai participando Adorando a Deus também Vai ter playback também Tem o CD, Eber? Tá pensando? Se o pessoal pedir A gente solta Tem que ter playback né gente Eu creio que vai sair com playback Porque o pessoal gosta de cantar na igreja E vai ser benção de Deus Se você colocar o playback Eles vão dizer muito obrigado Na verdade teve pessoas que me pediram e tal Eu até nem enviei ainda Mas é bom Eu me lembro que uma vez só Que eu fiz um CD Eu não sabia que tinha assim um tempo certinho E quando eu cheguei na hora de masterizar Que eu falei ó Todos os playback me disseram ó Tem esses aqui Eu olhei e eu fiquei triste Porque não ia ter todos Aí eu falei meu Deus e agora? Aí pra escolher quais eu ia poder pôr Mas é difícil Então já fala assim ó Já faz o tempo certinho de cada música Pra poder caber as 10 canções E os 10 playbacks Verdade E hoje também tem um detalhe Que é muito importante Que as pessoas pensam assim Ah CD não vale a pena e tal E na verdade eu acho que Quando você gosta de um cantor Você gosta da letra Você ouve uma música Você vai querer conhecer o restante do trabalho Sim, com certeza E sem essa questão do CD Que é o CD completo Como as pessoas vão acompanhar o nosso trabalho Se elas conheceram só uma música ou duas É verdade Conhecendo uma Ela vai ter as outras E adquirindo o CD Além das outras O playback pra cantar na igreja E tendo o CD que a gente fala assim Que é o CDzinho aqui A gente faz o que? A gente conheceu o louvor Gostou A gente tem amigos Pessoas que precisam de Jesus A gente pega Evangeliza Dá de presente Não é assim? A pessoa que você entregou o CD Ele vai ouvir Cada canção Que foi Deus Quem nos deu Que me deu a canção Pro Heber E assim como todos os cantores E através desses hinos Que muitas pessoas oram Que Deus dá Ele tem um direcionamento Então essa pessoa Que recebeu o CD Vai ouvir Ele ali com aquele louvor Ele já pode ganhar Essa alma pra Jesus Então a pessoa tem que pensar Nisso Inclusive quando eu vou Assim em algumas igrejas Alguns lugares Eu falo assim Pega dois CDs Você dá um pra alguém Mas é verdade Quem já tem Compre E dê pra outro Porque as vezes A gente passa o ano todo Será que a pessoa evangelizou Pra alguém Será que ele levou a palavra Ai eu não sei como fazer É fácil Adquirir uma bíblia Um CD Algo que tem É Não é somente assim Porque estamos cantando Mas tudo Que direciona a palavra de Deus Que você pode evangelizar Adquire Presenteie as pessoas Fale de Jesus Porque a gente está aqui Como a gente conversou De passagem E a gente tem Uma Deus nos chamou Nos escolheu E a gente tem uma tarefa Que é Falar do amor de Deus Ide E pregar o evangelho Não é assim? Sim, sim Então a gente tem que ver O que a gente pode fazer Isso é a maior missão Eu acredito que Pra mim Particularmente Assim que leva A palavra de Deus Eu sempre falo assim Pra Deus Que A minha música Seja mais conhecida Do que eu É verdade Porque eu acho que Aquelas palavras Por mais que eu pense Assim Você compôs uma canção De palavras que todo mundo Já ouviu Todo mundo ouve Talvez Só que A melodia Ela é algo Que vai conduzir Essa palavra Pra chegar de forma Diferente ao coração Da pessoa É verdade A música É a ponta da flecha Então A música Vai fazer Abrir o coração Pra chegar até o coração Na verdade A palavra de Deus Chega ao coração Dessa pessoa Então eu acredito Muito No poder Que Deus colocou Na música Em si Com certeza A gente quando começa A cantar A gente já vê pessoas Que começam a chorar Sentindo a presença De Deus Porque é algo Que Deus fez Assim com excelência Inclusive Esses dias Eu fiz uma canção E postei no Youtube Até E mandei pra minha noiva E ela mandou Pra uma amiga dela E falou Nossa Minha amiga ouviu Chorou E falou Que aquela canção Falou muito com ela Então eu acho que Isso é importante Você ver Que o seu fruto É algo muito mais precioso Do que você imaginava É verdade Ô glória É benção de Deus Então quem sabe Hoje tem muita gente Escutando Assistindo a nossa programação E dizendo É realmente Patrícia Hoje eu não Olha não falei Esse ano estamos em junho Já né Aí ele vai dizer Quantas almas eu ganhei Pra Jesus Quantos evangelismos eu fiz Às vezes pro vizinho Você tá caminhando Indo ao trabalho Será que você falou De Jesus Esse ano já Pra alguém Aí você pensa O que eu posso fazer Então adquira um CD Vai numa livraria evangélica Compre uma camiseta Com uma mensagem bíblica Algo de Deus Transmita Jesus Porque é bom demais Deus só tem o melhor Para as nossas vidas E nessa tarde A gente vai fazer o seguinte Vamos já preparar aqui Que o Heber Ele vai cantar pra gente Vai apresentar as canções Que já vai estar Nesse novo CD E você compôs Então enquanto ele já vai se preparando Eu vou mandando uns alôs Aqui uns recadinhos Pro pessoal que tá aí Curtindo sempre Com a gente A Ângela Emílio Deus abençoe sua vida A Adriana Luciana A Eliane também Que Deus abençoe A Eliane Aproveitando que tem essa Eliane Vou até mandar um recado Pra Eliane Da revista Adorai Que sempre Tá ligadinha com a gente É uma benção de Deus E aos cantores aí Que querem divulgar A gente indica sempre A Eliane Que é uma benção do Senhor Também Adriana Lima Lorene também Natanael Miriam também Lá de Botucatu Que Deus abençoe José E também tem a Cláudia Deus abençoe vocês Deixa eu ver mais quem Aqui tem o Benedito O Igor também Volnei A Antônia A Eliane Alexandre também Participando com a gente Que Deus abençoe A Verônica também Todo mundo ligado Quando o Heber já tá ali Preparado pra cantar pra gente Então a gente vai fazer o seguinte E vai ser ao vivo Então fique ligado E vai mandando mais recado pra gente 0 operadora 11 99802 9198 E agora curta Heber Menezes cantando Essa canção se chama Você é o sonho de Deus Preste atenção O sonho se perdeu E você até tentou Mas não deu Pensou que estava só Olhando ao seu redor Independente da fraqueza Você é o sonho de Deus E o que Ele tem é bem maior Você é o sonho de Deus Você é o plano de Deus Ele fará o impossível acontecer Você é o sonho de Deus E o que Ele tem é bem maior Você é o sonho de Deus Você é o plano de Deus Ele fará o impossível acontecer Um sonho se perdeu E você até tentou Mas não deu Pensou que estava só Olhando ao seu redor Independente da fraqueza Independente da fraqueza Você é especial Para Deus Assim, ó Você é o sonho de Deus Você é o sonho de Deus E o que Ele tem é bem maior E o que Ele tem é bem maior E o que Ele tem é bem maior Você é o plano de Deus Você é o plano de Deus Você é o sonho de Deus Você é o sonho de Deus Que benção Heber Menezes cantando ao vivo Olha só que benção, né? Pra quem já sabe tocar É bom demais, né Heber? É, ainda bem que não é muito cedo, né Heber? Quando é de manhãzinha assim Que a gente vai cantar ao vivo Imagina, a gente vai falar Que vozeirão é esse? Que legal, hein? Benção de Deus Lindo louvor Essa aí você compôs Tem alguns momentos específicos Assim que você Que vem o louvor É de repente pra você? Como é que é? Na verdade Eu tenho que viver alguma coisa Eu tenho que, sabe assim Deus tem que me mostrar De alguma forma algo Pra me conseguir compor Porque às vezes quando eu vou assim Ah, vou compor agora E não sai nada Mas eu Não sei se eu disse isso Daquela vez que eu vim Mas Deus uma vez Usou um pastor E disse que Deus iria me dar Lindas canções E pra mim dormir com papel E a caneta do lado Olha aí E às vezes eu dormia com papel Assim, a caneta E falava Mas Deus Não vem nada E depois com o tempo Que eu fui entender, né Que as coisas de Deus Eu acredito que é como Uma planta Você tem que regar ela É verdade Então você tem que buscar conhecimento Você tem que No caso da gente Falou da música, né A gente tem que estudar Tem que se dedicar Daí Deus vai florescendo Aquela árvore Com certeza Éber, eu vou pedir já Seus contatos também Pro pessoal poder já anotar Deixar aí certinho Convidar você pra louvar Nos eventos Evangelismo Quais são os seus contatos? Então, eu vou até lembrar Daquela vez É, né Será que ele trouxe a colinha? Eu falei 0800 Tipo assim Meu Deus E essa é uma pegadinha aqui Porque hoje em dia Todo mundo usa o WhatsApp, né Então, pra mim Não é tão difícil Que toda hora eu repito O meu WhatsApp aqui Pro pessoal mandar o recado Então, já facilitou Mas tem hora Que a gente é pego de surpresa, não é? É verdade Então, vamos lá Então, tem nas redes sociais, né Quem quiser seguir o nosso trabalho E no YouTube Facebook Instagram É, Heber Menezes No Instagram tá Menezes Heber É, tudo Só pôr o contrário É, só colocar o contrário E Número de contato Né 11 DDD11 948073020 Boa 948073020 Tá certo Quem quiser convidar a gente Pra cantar na sua igreja Na festa Esses dias eu fui no hospital 9 de julho E fui lá visitar um rapaz Louvei lá Foi uma experiência muito Muito boa E diferente Assim E foi bênção demais E Se quiser convidar Velório Qualquer coisa A gente vai levar A palavra de Deus Pra qualquer canto É verdade, né Levar o amor de Deus E com certeza As pessoas que ouviram o louvor Inclusive lá no hospital Sentiram a presença de Deus Né Então é isso aí Então canta mais uma pra gente Amém Então vamos mais uma Com Heber Menezes Essa que eu vou cantar Tem o título Imensurável Amor Eu espero Sua volta E esqueço Minha dor Como filho Eu anseio Grande dia Ia chegar A espera Não mata A esperança De quem Sabe amar Imensurável Amor Imensurável Amor Que tens por mim Não tem como Explicar Deus Sua vida Por mim Como posso Deixar De te amar Imensurável Amor Que tens por mim Não tem como Explicar Deus Sua vida Por mim Como posso Deixar De te amar Eu espero Sua volta E esqueço Minha dor Como filho Eu anseio Grande dia Chegar A esperança Não mata A esperança De quem Sabe amar Imensurável Amor Que tens por mim Não tem como Explicar Deus Sua vida Por mim Como posso Deixar De te amar Imensurável Amor Imensurável Amor Que tens por mim Não tem como Explicar Deus Sua vida Por mim Como posso Deixar De te amar Tu és o meu Tudo 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 Tu és o meu Tudo Tudo Tudo, tudo, tu és o meu, tudo, 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 tu és o meu, tudo, 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 Jesus Imensurável amor que tens por mim, não tem como explicar Deu sua vida por mim, como posso deixar de te amar, Jesus Aleluia Oh glória, é gente, é isso aí, Heber Menezes cantou ao vivo pra gente aqui, coisa linda né Deus abençoe poderosamente o ministério aí do Heber E não acabou não, tem muito mais aqui, já tô na sala de entrevista já também Com outra convidada, daqui a pouquinho a gente já vai falar com ela também Enquanto isso, continue mandando seu recadinho, mandando seu alô aqui pra gente E a gente vai mandando um recado, alô todo especial pra vocês Coisa boa demais, hoje sábado né, hoje é 3 de junho né Dia abençoado por Deus, o dia que Deus marcou pra este encontro Pra nós estarmos aqui, pra falar do amor de Deus, levar canções abençoadas até o seu coração E pra você quiser participar aqui do nosso programa, entre em contato com a gente Mande aí seu recadinho também no 011-99802-9198 Você cantor, vocês pastores também querem vir participar, pode vir, tá bom? E hoje nós estamos aqui também com ela, que tá aqui, a Melissa Santos Que veio participar, falar um pouquinho do trabalho dela Tudo bom Melissa, boa tarde, na paz do Senhor Boa tarde, tudo bem, graças a Deus, a paz a todos Estou muito feliz e obrigada já pelo convite de estar aqui Amém, que Deus abençoe, um prazer conhecer você pessoalmente também E hoje a gente vai conhecer seus louvores, conhecer a tua história E todo mundo já que tá ligado aí com a gente do outro lado Quer saber, Melissa, como começou a cantar, como que se iniciou teu ministério Fala um pouquinho pra gente Então, eu aceitei o Senhor Jesus, quer dizer, Ele me aceitou primeiro né Eu tinha 16 anos E com dois meses de nova convertida O Senhor preparou e eu comecei a entrar na regência com novos convertidos Ali eu trabalhei com novos convertidos, fiquei sete anos Depois trabalhei mais um ano com a regência também, com irmãs Olha só Fui líder de louvor também, adoração E o Senhor tinha promessas na minha vida né E o Senhor tá cumprindo Glória a Deus Cada uma delas Que bênção Então você aceitou Jesus com seus 16 anos né 16 anos Aí que bom né, que já fui aí na mocidade, na época legal E você já entrou na igreja, já o louvor chamou atenção Com certeza Quando eu ouvi os louvores, era como ele falou Era uma palavra cantada, então tocava no meu coração E eu falava assim, que coisa linda né Que excelência, como você falou mesmo É uma excelência do Senhor E Deus foi trabalhando através do louvor Tem algum hino que você lembra assim, na época Que você falava, olha esse hino, tocou muito a minha vida Ou que você entrou na igreja aquele dia e aquele louvor foi tocado Tem sim, foi da Lini Barros, Deus o Impossível Deus o Impossível Realmente eu estava numa fase que eu achava impossível na minha vida E o Senhor mostrou que Ele é o Deus do Impossível Então quando eu ouvia este louvor, eu não aguentava Já chorava Chorava Deus, o Deus que tu falaste que tu é o do Impossível, então faz na minha vida E Deus transforma né Com certeza Então o que tem que fazer, a gente tem que ouvir E absorver o que Deus quer pra nossa vida E te dar uma oportunidade Pra ele mudar, não é verdade? Sim, ele bate E você tem que abrir a porta do seu coração pra ele entrar É verdade né E ele vem de uma forma tremenda né Transforma, liberta É aquele vazio que as vezes a pessoa sente né Ele preenche É verdade Porque as vezes a pessoa fala, olha eu tenho tudo Tenho dinheiro, tenho isso, isso, isso Mas tem algo, sei lá Uma tristeza, mas a gente sabe né Algumas pessoas é porque ele não tem Jesus no coração ainda Precisa abrir o coração Pra preencher né Esse vazio Só Jesus pode preencher o vazio do nosso coração A gente, como ela falou mesmo Podemos ter tudo Mas se não tivermos Deus na nossa vida Não adianta nada É, melhor ter tudo e ter Jesus Que vai dar melhor ainda né Vai andar tudo assim certinho Deus vai abençoar E é dessa maneira E o seu CD que tá aqui Eu já vou pegar aqui do ladinho Que é Melissa Santos Debaixo da unção Isso mesmo Quanto tempo já você tem de CD lançado? Um ano Um ano Tá novinho ainda gente Olha só É a dobertadinha eu costumo dizer É Antigamente o povo lançava um CD por ano né Todo ano um CD Mas hoje em dia a gente vai indo com calma Vai trabalhar O Brasil é grande né O mundo é muito grande E a gente vai evangelizando São 10 canções E tem playback Tá vendo aí Heber? Playback Então vamos lá Vamos lá na página do Heber Coloca lá hashtag playback Playback Eu vou lá aí E vai ser bênção Então aí 10 canções E debaixo da unção você escolheu como tema Sim Essas canções são Tem aqui canções suas Ou você ainda não compõe? Ainda não componho ainda Mas Deus também já tem falado que eu vou compor Começa então já deixar né Heber Papel e caneta lá do ladinho Já peguei a dica Fica tranquila Quando estiver orando Deus já vai com certeza né Tudo tem um momento Tudo tem seu tempo Isso E você às vezes não vai nem saber Às vezes você vai estar andando na rua A letra vem É verdade Pega o celular e grave A gente vai na estratégia né Tá certo Então aqui tem canções de Deixa eu ver aqui Carlinhos Brasil Gislaine Milena Que legal né Moisés Clayton também Conheço uma bênção E que bênção E Letícia também né Que é outra compositora E tem Edmar Santana Sim Então você mesclou bem aqui os compositores Sim Bem mesclado mesmo Mas tá uma bênção Pra glória de Deus Seu CD ele é o Pentecostal Adoração Bem eclético Bem eclético Tem um pouco de tudo Graças a Deus Eu falei Senhor eu quero um CD bem eclético Que possa entrar na vida de cada um Cada um tem um estilo né Sim Um modo de dizer Então falei Senhor eu quero abrangir Cada estilo E Deus preparou Eu fui colocando Bem eclético mesmo Tá uma bênção Pra glória de Deus Que legal Então E você também tem mais projeto agora né Elissa Pelo que eu estava lendo também Um pouquinho da tua história Algum projeto de DVD Conta um pouquinho pra gente também Então Eu fui Fiz uma participação né Na live em concert Pela gravadora Prisma Brasil E ali Cantei junto com a Cristina Mel Soraya Moraes Célia Sacamoto Juninho Black E ali nós fomos gravar O DVD São hinos da arpa Olha que bênção Uma bênção Foi uma glória de Deus Foi muito bom É uma experiência diferente Maravilhosa Não tem o que dizer É tudo muito lindo E você resgatar De volta né Os louvores das arpas Que muitas vezes Muitas igrejas estão esquecendo Essa essência É verdade A importância dos louvores né É muito lindo Eu mesmo comecei a louvar na igreja Eu fui pra igreja com oito Mas com uns dez anos Eu comecei a tocar na banda Na orquestra E aí a gente começava lá atrás Que tinha assim A frente era os trompetes Aí vinha a clarinete E por sequência E no fundo tinha pratos E todo mundo que iniciava Passava por essa fase né Tem aquela caixinha que bate Que é o E os pratos Então a gente passava por esse lado E depois ia aprendendo E eu aprendi a requinta Que é a irmãzinha da clarinete A gente fala que ela é pequena Aí eu na época era menor né Do que hoje E eu falava Acho que eles escolheram ela Pelo meu tamanho Mas ela era tão fofinha A clarinetinha assim ó E eu tocava na igreja os hinos E eu me lembro que Quando eu toquei O primeiro hino que eu peguei Foi o 185 Que é Invocação ao Rei né Vem tu ó rei dos reis E eu fui cantar Tocar E eu pensei Ah eu só vou tocar um hino Porque eu só conhecia esse né Na prática E de repente o maestro Saudoso Domingos Ele falou assim Terminou o louvor Eu ia ficar quietinha ali Porque eles iam tocar outro E eu não sabia Ele Pastor Vamos repetir esse louvor novamente Aí eu falei Mas senhor Por que será ele É que a gente tem uma nova Membra na banda E esse é o primeiro louvor Que ela aprendeu Então a gente vai Dar o replay Aí eu toquei de novo Falei que benção né Mas foi tão gostoso assim E é uma experiência Abençoada Né O louvor Hoje assim Eu não tô na orquestra Devido tá cantando fora Tudo Mas foi uma experiência linda Meu esposo toca na igreja Né Ele toca trombone E ele também ama Então todo mundo na música Isso é bom né E olha só Melissa Já vai preparar pra cantar pra gente E enquanto isso São dez músicas gente O CD da Melissa E você vai poder adquirir Nas livrarias Nas lojas aí Também Ela vai passar os contatos As redes sociais Que você também vai poder Falar com ela Adquirir o CD Pra cantar aí na tua igreja Com playback Viu Você viu que tem playback Pra louvar a Deus Então essa tarde Que ela está aqui com a gente Falando um pouquinho Do seu trabalho O que Deus tem feito E não é coisa pouca Tá vendo que quando Deus abençoa Ele abençoa mesmo Então ela já vai cantar pra gente Nesta tarde de hoje A primeira canção Então vamos lá Com Melissa Santos Cantando Tem coisas que a gente sente No fundo da alma Quem olha nos meus olhos Não consegue imaginar Quantas lágrimas chorei Qual o preço que paguei Pra ter vitória E desse sorriso estampado No meu rosto Não sabe da amargura Que do vale Que do vale eu passei Foram noites sem dormir Pra chegar até aqui Ah, só eu sei Só eu sei Mas venci Eu venci Eu venci E hoje estou aqui Hoje estou aqui Debaixo da unção de Deus Quem me viu e quem vê Não consegue entender Hoje estou aqui Hoje estou aqui Deus me deu força Pra vencer a praia Ele me abriu a porta E hoje estou aqui Tem coisas que a gente sente No fundo da alma No fundo da alma Quem olha nos meus olhos Quem olha nos meus olhos Não consegue imaginar Quantas lágrimas Quantas lágrimas chorei Qual o preço que paguei Pra ter vitória Mas venci Eu venci E hoje estou aqui Hoje estou aqui Debaixo da unção de Deus Quem me viu e quem vê Quem me viu e quem vê Não consegue entender Hoje estou aqui Hoje estou aqui Deus me deu força Pra vencer a praia Ele me abriu a porta E hoje estou aqui Hoje estou aqui Debaixo da unção de Deus Quem me viu e quem vê Não consegue entender Não consegue entender Hoje estou aqui Hoje estou aqui Deus me deu força Pra vencer a praia Ele me abriu a porta E hoje estou aqui Hoje estou aqui E hoje estou aqui Eu venci Melissa Santos cantando pra gente Que bênção, Melissa Esse aí é o louvor debaixo da unção, né? Isso, eu costumo dizer que este louvor é minha história Rapidamente Pode falar Eu fiz uma cirurgia E eu tenho que contar porque Deus ele opera milagres E o médico ele perfurou a minha bexiga E aí dá pra me ajudar, costurou meu rim junto com a bexiga Então eu fiquei usando sonda Fiquei usando fralda, descartável Fiz três cirurgias em menos de um mês E o médico falava que eu teria que fazer a quarta cirurgia Porque eles não conseguiam encontrar o meu problema Mas para a honra e glória do Senhor Hoje eu estou aqui Porque foi a unção dele E o poder dele que me curou Porque eu não precisei fazer a quarta cirurgia Quando eu voltei no médico O médico falou que a minha fístula A fístula que eu estava Já não tinha mais E hoje eu estou aqui Graças ao Senhor Jesus Porque Ele ainda opera milagres Com certeza, né? Glória a Deus por isso Que Deus continue te abençoando poderosamente Levando a palavra de Deus por tantos lugares, né Melissa? Você que está lá na cidade de Santos Pode falar aqui para o pessoal Está lá em Santos, qual é a sua igreja? Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério de Santos Ministério de Santos A paz a todos os irmãos aí de Santos Deus abençoe Já faz parte de lá desde a época que você aceitou Jesus? Sim Desde quando eu aceitei a Jesus Desde os meus 16 anos Eu sou desse Ministério de Santos Graças ao Senhor Jesus Que benção E tem cantado lá em toda a cidade da região Outros lugares Teve algum lugar que você já viajou Para outros estados? Sim, eu já fui para o Rio de Janeiro Fiz uma mini turnê lá Por uma semana E Deus abençoou Salvou vidas Libertou para a glória e honra do Senhor Já estive em São Paulo Vários lugares aqui também de São Paulo Graças a Deus E na Baixada Santista também de São Vicente Deus tem me levado em vários lugares para a glória dele Aleluia Ô Glória É isso aí E Melissa Qual os seus contatos, redes sociais também? Passa para o pessoal Então O meu contato é 13 981 842295 Vou repetir 13 981 842295 E nas redes sociais também Eu tenho lá no meu YouTube É a adoradora Melissa Santos O meu Facebook também é Melissa Santos E quem quiser também me seguir pelo Instagram É Melissa Vitória SF E também lembrando que eu faço uma live E o nome do programa é Mulheres Vivendo na Palavra de Deus Isso É isso mesmo Ali é palavra É louvor E se você quiser acompanhar Entra lá no Facebook É Melissa Santos Que eu faço ao vivo também Legal E tem dia, horário assim? Sim Eu faço toda Segunda Terça E quinta As terça-feiras Eu faço tudo do tempo gospel Eu resgato aqueles louvores antigos Que não se passa mais Que ninguém canta Ou não passa nas rádios Então eu faço tudo do tempo gospel Legal É E nas segundas E na quinta-feira É ministração da Palavra do Senhor E Deus tem salvado vidas E eu louvo ao Senhor por isso Porque muitas vidas tem sido resgatadas Através desse trabalho também Que legal Então vamos fazer o seguinte A Melissa Santos vai cantar mais uma canção pra gente agora E você vai curtindo aí do outro lado Daqui a pouquinho a gente volta Atenção para as últimas E as últimas notícias Milhares e milhares de pessoas desapareceram instantaneamente em todo o planeta São famílias desesperadas sem saber o que fazer Há espanto em toda a terra Aviões caindo Trens descarrilhando Navios perdidos em alto mar Ônibus chocando com outros veículos Milhares de acidentes em todo o planeta E as últimas notícias que acabam de chegar Diz que o povo que desapareceu Eram os crentes É reino contra reino É nação contra nação É o pai contra o filho É irmão contra irmão Já está chegando a hora Que a igreja vai subir Neste mundo a noiva é santa Muita e breve vai sair Será o dia mais lindo da história Para aquele que se preparou Mas será a mais terrível hora Para aquele que se desviou O repórter vai entrar ao vivo E o programa vai interromper O apresentador apreensivo Não vai entender Desapareceu na terra o povo É mochete dos grandes jornais Esse povo foi morar na glória Foi embora para nunca mais Nos portais da glória terá festa Pois o noivo vem nos encontrar Ele vai dizer vim de benditos Entra agora para o novo lar O novo lar A igreja encontrará o noivo nos portais Nunca mais haverá guerra Lá teremos paz Voaremos com os anjos e os querubins De altito trono adoraremos com os serafins Com vestes brancas a coroa vamos receber No novo nome lá na glória vamos conhecer No corão maravilhoso iremos cantar Pra sempre santo é o cordeiro vamos adorar Oh, Ele é santo Oh, Ele é santo Pra sempre santo Ele já venceu a morte Sobre o trono vivo está Oh, Ele é santo Maravilhoso, maravilhoso e santo Maravilhoso e santo Ele é digno de glória Aos Seus pés vão adorar Oh, Ele é santo Oh, Ele é santo Oh, Ele é santo Oh, Ele é santo E o repórter vai entrar a vivo E o programa vai interromper O apresentador apreensivo não vai entender E as notícias continuam chegando Pessoas que sumiram da Europa Dos Estados Unidos Da América do Sul Ásia e Oceania Somente os crentes poderiam explicar o que aconteceu Mas já nada estão aqui Houve o arrebatamento da igreja Desapareceu na terra o povo É manchete dos grandes jornais Esse povo foi morar na glória Foi embora para nunca mais Nos portais da glória terá festa Pois o noivo vem nos encontrar Ele vai dizer vim de benditos Entra agora para o novo lar O novo lar A igreja encontrará o noivo nos portais Nunca mais haverá guerra Lá teremos mais Voaremos com os anjos e os querubis De antigo clama adoraremos com os serafis Com vestes brancas a coroa vamos receber O novo nome lá na glória vamos conhecer No corão maravilhoso iremos cantar Pra sempre santo é o cordeiro vamos adorar Oh ele é santo pra sempre santo Ele já venceu a morte Sobre o trono vivo está Oh ele é santo Maravilhoso e santo Ele é digno de glória aos seus pés Vou adorar Ele é santo É isso aí Melissa Santos cantando pra gente nessa tarde Abençoada por Deus aqui na TV Sinec Aqui na programação Patrícia Marta entre amigos Pois é E eu vou continuar mandando uns recadinhos aqui Onzalos A Vivânia que Deus abençoe Também a Verônica Marta Barbosa Deus abençoe O Silas Deus abençoe poderosamente Também Maurício Pastor Maurício Deus abençoe Tem que vir aqui em pastor Vem o senhor aqui participar na nossa programação Com a pastora Nilda Um abraço aí a todos da Igreja Arco Celeste Já estou com saudade de vocês Breve eu apareço por aí Também Isaías Ele também está aqui Também está com um trabalho maravilhoso Em breve a gente vai trazer também aqui Para apresentar esse trabalho para a criançada Ana Clécia também a cantora Deus abençoe Aninha Luciano Pastor Que Deus abençoe Clovinho Elusia Também o José Cristiano Deus abençoe também Irmão Odete Jânio Davi O Lucas O Tinho E também o Dênis Deus abençoe vocês E ó Sábado que vem tem programa duas da tarde Fica ligadinho E agora a gente já vai ali Falar com os nossos convidados Para eles também deixarem mais uma vez Os contatos As considerações finais Eber Menezes Que Deus abençoe sua vida poderosamente Viu Eber Então deixa também seus contatos para a gente E também suas considerações Como eu falei lá nas redes sociais Facebook Youtube O que mais que tem? Instagram Brincadeira E no DDD11 948073020 Convida a gente A gente vai com o maior prazer É com banda Sem banda Não importa O importante é levar O amor de Cristo Tá bom? Tá certo Convida a gente Que a gente vai com o maior prazer Isso aí Tá aí com a sua noiva Qual o nome da sua noiva também? Que tá aí com a gente? Lidiane Lidiane Que Deus abençoe ela também Que sempre que vem aqui estar junto É uma bênção Parabéns E também E mandar um abraço a todos da sua igreja Tá aí ó Beijo a todos da igreja do Eber Também aqui comigo Tá a cantora Melissa Santos Também Que também vai mandar os seus alôs Deixar também o recado Fica à vontade Melissa Bom gente Quem quiser também me convidar Para adorar o nome do Senhor Aí junto com vocês Né? Que nós possamos engrandecer O nome de Deus É DDD 13 981 84 22 95 DDD 13 981 84 22 95 E também o meu Facebook Melissa Santos E ali você vai acompanhar também A live ao vivo E você vai ouvir Deus falar com você Tá bom? Tá certo então Gente Tá aí Melissa Santos Zéber Menezes também cantando Nessa tarde abençoada E a gente tem a agradecer a Deus Por tudo que ele tem feito Né? Como eu já passei Vocês também que quiserem Convidar a Patrícia e a Marta Para louvar a Deus Aí na tua igreja Também é bem facinho O 0 operadora 11 99802 9198 Você manda lá os seus contatos Passa o dia da agenda Tudo certinho E a gente vai estar aí Com o maior carinho Desde já também Vou mandar um grande beijo A todos os irmãos de Bertioga Onde nós estivemos Na Assembleia de Deus Fui muito bem recebida Fui juntamente com o meu tio Também que é pastor A todos ali da igreja Batistina E foi muito bom Uma benção mesmo A recepção de vocês A Márcia nos recebeu lá Com tanto carinho Fez um almoço Olha uma benção Viu? Beijo pra você Uma querida E breve a gente estará aí Novamente E quero convidar então vocês A sempre estar ligado com a gente Duas da tarde Assista lá a nossa programação No Youtube também Você que perdeu Ah eu não assisti Vai lá Tem um monte de programação Vai lá Assista do ano passado A de ontem Todas E vai compartilhando Vai divulgando Vamos levar a palavra de Deus Por todo esse Brasil E mundo Tá certo? Quero agradecer a produção A Andreia Também como sempre Eficiente Uma benção de Deus A Janaína Seu Rodolfo A todos E meu pai também Que tá ali sempre Participando na assessoria Nos bastidores Deus abençoe todos vocês E Deus Muito obrigada Por mais um programa Como eu sempre digo Se não fosse o Senhor Eu não estaria aqui Então muito obrigada Por essa oportunidade E sábado que vem tem mais Fica com Deus E até lá